Caraca, tá indo e voltando, a marcha e o giro. Deixa eu sair daqui desse trânsito, puta merda. Isso aí deu tudo. Desce, não gata, marcha. A direção elétrica ficou dura, sentar, daí pega ele, dá um xiriquizinho e volta para nós e dá um pouco tempo de novo. Isso aí. Desorvido. Chega, pode chegar aqui. E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog. Hoje a gente vai buscar um negocinho chamado OBD2 Bluetooth. Esse quadradinho que você liga no carro permite você ver um monte de informação em tempo real. É muito massa galera. Você é aficionado por carros, você precisa de um desse. Eu fui ligar o E30 de manhã. Quando eu ligo, ele dá tranco ao engatar as marchas. Não aparece a marcha no painel, que normalmente aparece para o automático. O giro ficava em zero. Todas as luzes acesas. Não tinha direção hidráulica. Não tinha ABS. Estava sem nada. Levei na autoelétrica. Ele resolveu tudo isso simplesmente limpando os códigos do carro. Que são os códigos de erro. Então se eu tivesse o leitor OBD2, eu poderia ter limpado os códigos, ido para a aula normal de carro. Não ia ter ficado estressado do jeito que todo mundo ficou, né? Porque, porra, você liga o carro, nem trocar da primeira para a segunda ele faz. Então estamos aqui buscando um leitor OBD2. Tudo bem, cara? Tranquilo? Valeu. Peguei o celular aqui. Porque, incrivelmente, os dois tablets estavam sem bateria. Mas estamos com o celular Android aqui. Estou baixando o aplicativo. Olha que legal. A velocidade, rotação. Aqui o tempo de 0 a 60 e os quilômetros por ali. Dá para colocar muita coisa, galera. E é em tempo real. Eu vou dar um giro aqui para vocês verem. Olha que legal. Muito legal, né? Chegamos ao Barigui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa belezinha. O OBD2, o que eu comprei, é isso aqui, ó. Essa pecinha azul é o mais comum que tem para vender aqui no Mercado Livre. E aí o que acontece? A entrada do OBD2, do i30, fica aqui no motorista. Você vem aqui embaixo. Ela está bem aqui. Aí você encaixa essa pecinha aqui. Assim. Faz um claque. E esquece ela, galera. Deixa ela ir para sempre. Você não precisa mais se incomodar com ela. Aí o que você vai fazer? Você vai vir no seu celular. Você baixa um aplicativo de OBD2. Tem vários. Mas no Android, o melhor é o torque. Aí abre. Bá, bá, bá. E você vai ter uma tela bem coringa, assim. Mas você consegue personalizar. Então eu coloquei aqui. A velocidade. A temperatura do líquido de arrefecimento. Coloquei os giros do motor. A velocidade média da viagem. E os quilômetros por litro médios da viagem. E você tem várias páginas. Então você, por exemplo. Ah, essa página aqui eu quero fazer para viagem. Ah, essa página aqui eu quero fazer para 0 a 100. Essa página aqui eu quero fazer para informações gerais do carro. E, galera. Quanto menos reloginhos você colocar. Mais em tempo real fica. Porque ele tem que carregar, obviamente, menos coisas. Então, ó. Vamos girar a chave aqui. Opa, está sem a chave. Ele já vai conectar sozinho. Aí aparece aqui. Ligado a SU. Quadradinho verde está conectado. Velocidade em 0. 0 que está desligado o carro. Legal. Se você tem um multimídia aqui do i30. Tem uns que são Android. Se você tem um desse e compra um OBD2 desse Bluetooth. Você consegue baixar qualquer aplicativo de Android. Então você baixa esse. E ele vai ficar aqui no painel. Insano. Vai ficar preso. Então, toda vez que você liga o carro. Você pode programar para ele ligar os reloginhos. Que fica animal. Você pode fazer isso com qualquer carro, né? É claro. Qualquer coisa que tem Android, você consegue pôr o aplicativo e conectar. Então é muito bacana. Eu vou ligar aqui o carro para vocês verem. Vou dar um toquinho no acelerador aqui, ó. Muito bacana, né? Cara, é muito, mas muito parecido com o real. Ó, se liga no reloginho do carro e no reloginho do celular. Tipo, se tem um lag, o lag é muito pequeno. Tá vendo? Ele até cai na mesma velocidade. É muito... Puta merda, derrubei. Caraca, mano. Tem que pegar o bichinho do banco de trás. Aí. E também tem para você ver os defeitos do carro. Então, ó. Você vem aqui em Fault Codes. Que é os códigos de defeito que deu no carro, né? Ó. Mostrar a avaria pendente. Limpar o registro de defeitos. Mostrar registro de defeitos. Mostrar históricos das avarias. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí ele dá uma carregada. Ele vê tudo que tem. Passa por tudo que tem dentro do carro. Não teve histórico de faltas. De faltas, não. De defeitos. Outra coisa, galera. Se o seu OBD2 está com um pouco de atraso. Vocês podem vir aqui, ó. Ajustes do adaptador OBD2. Vocês podem marcar essa caixinha. Comunicação rápida. Às vezes ele ajuda na conexão. Às vezes ele piora. Então, você tem que testar no seu. No meu ajudou muito. Eu estava com um pouco mais de lag. Agora está quase em tempo real. Por R$50, vale muito a pena, galera. Eu recomendo que vocês comprem um desse. É show. Agora a gente vai pegar a Julia. Que a gente vai dar uma passeada. Vamos almoçar. E eu vou mostrar para ela esse aplicativo. Topzera. Ela vai ficar tipo... Mas é, cara... Impressionante. Hoje nós vamos almoçar em um lugar novo. Eu vou levar o Théo para conhecer. Mas o Théo não é muito de surpresas. Ele é um saco com isso. E aí eu estou meio receosa. O que você acha? O que é? Eu acho que é alguma porcaria vegetariana. Não é vegetariana. Mas você falou que não é vegetariana. Então eu acho que é churrasco. Churrasco. Espera chegar lá. Uma hora depois. Depois de um almoço fantástico e uma soneca de 4 horas. Nós estamos agora indo para a casa do Jonathan. Meu amigo. Meu Playstation já está lá. Estou levando o computador. Mais um controle. Cabo de carregar. Mouse para a gente passar a tarde e a noite toda jogando. O celular aqui acabou a bateria. Mas já estou carregando para continuar ligado no OBD2. Esqueci de falar para vocês que se você girar o celular ele também funciona. Os reloginhos giram junto. Então é bem legal. Bem bacana. E tem também outros aplicativos que você pode usar para fazer diversas funções. Então tem muita coisa. Não é só esse que serve para você usar com esse negocinho. Então é top demais. Vejo vocês na casa do Johnny. Vamos ver se ele não é envergonhado para caramba. Mas espero que ele não seja porque eu quero gravar um pouquinho para vocês da ação de hoje. Olha só. No meu ensino médio eu estudava aqui galera. Aí eu vim almoçar aqui direto no Mercadorão. Diretão almoçar aqui. Estudava ali. Topzera foi onde eu conheci a Julia. Eu tinha outra namorada mas ela estudava também na mesma escola que eu. Na mesma série. Só não na mesma sala. Mas eu conheci a Julia lá. Eu não sabia quem ela era mas eu conheci ela lá. Engraçado que ela sabia quem eu era porque uma vez roubaram a minha carteira. E aí o colégio inteiro ficou sabendo cara do primeiro ano que eu entrei. Aí todo mundo me conhecia. Mas ninguém eu não conhecia ninguém. Eu vou na casa do Jonathan. Theo. Tamo dentro. Tamo dentro. Que homem. E aí galera. Estou aqui pra encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acabei não filmando nada na casa do Johnny. Acabezes ficando com ele. E também respeito a família dele. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui com o ABD2 funcionando em pleno vapor. Olha só que topíssimo a noite que é. Ó vou dar uma aceleradinha aqui. Ó o giro já vai lá em cima. É top demais. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se. Sempre em frente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui.